Olá pra você que tá assistindo o canal do programa Maridos, pra você que acabou de entrar e tá conhecendo agora esse um canal que foi feito pra quem quer salvar o casamento ou quer manter o casamento bem pro resto da vida sabe aquele casamento em paz, feliz? É isso aí! Os meus conselhos são pra você colocar em prática todo o cuidado, toda a habilidade e malícia que a mulher ou o homem devem ter mesmo pra manter a relação com qualidade e muita segurança que é isso que a gente precisa também, né? Proteção no casamento Nesse vídeo eu vou falar sobre casamento desfeito quando o marido ou a mulher vai embora e você não sabe o que fazer pra trazer de volta Pois é, casamento desfeito Será que tem solução? Eu não encontro a luz no fim do túnel Meu marido ou minha mulher foi embora, e agora? O que eu faço? Será que eu devo desistir? Eu me sinto de verdade no fim do poço, né? Que vergonha, inclusive Tem gente que fala pra desistir, né? Os amigos, a família, tão me chamando de bobo Tão dizendo que eu não tenho amor próprio Para com isso Entenda a relação como uma das coisas importantes na sua vida O que você não deve fazer é achar que isso é tudo, tudo, tudo na sua vida, né? É importante, nós sabemos disso, eu e você É uma das suas prioridades Mas você não pode continuar aí, né? Afundado, né? Na lama Levanta, um guerreiro tem que continuar até o fim Relacionamento Essa pessoa é um dos seus objetivos Entenda? Você não tem um objetivo, às vezes, profissional Um objetivo de vida Querer alguma coisa Um sonho Esse amor da sua vida também é Então vamos lutar Esqueça o que estão falando pra você Esqueça essa história de que ele não ama Ou ela não ama e não volta mais Vamos fazer por onde Vamos fazer com que essa pessoa Volte a te admirar E aí ela vai te dar a oportunidade que você tanto quer Eu tenho aqui o comentário de uma das seguidoras do canal do Programa Amarilhos E ela faz uma pergunta E o conselho que eu vou dar pra ela Com certeza vai cair aí como uma luva pra você Então fica atento Segue os meus conselhos Que eu tenho certeza Se você ficar aqui comigo, nesse canal Até o fim da tua vida Até quando a gente existir Eu tenho certeza que o seu casamento vai durar Ou você vai conseguir mesmo trazer esse homem ou essa mulher de volta Mas faz o que eu tô falando pra você fazer, hein? Vamos lá Ela diz o seguinte Bom dia, Cris Sou uma das suas seguidoras Sou separada há oito meses do meu marido E percebo a cada dia que passa Que ele continua mais distante de mim E próximo da outra Depois da separação Ele dormia algumas vezes lá em casa Agora nem nisso mais O que faz pra ter meu marido de volta? E fazer ele largar a outra? Pois nem chances de reconquistar eu tenho Pois mal está indo lá em casa Ainda gosto dele e não queria perdê-lo Me ajuda, Cris? Olha só Você e marido Você e esposa, né? Mesmo que estejam distantes Tiveram muita intimidade Então o que a gente pode fazer nesse momento? Você pode sugerir pra esse marido, né? Que venha visitar sua filha Ou seu filho Se você não tem filho Que venha conversar com um amigo Que você precisa disso Olha Tudo isso tá muito difícil pra mim Eu ainda não sei lidar com essa ausência Enfim, com a nossa distância E pela consideração que você tem por mim Pelo nosso relacionamento Eu queria te pedir uma coisa Eu queria que você passasse aqui Uma vez por semana Duas vezes Você combina Pra gente conversar um pouquinho Você pode ficar sossegado Eu sei que você não vai me dar esperanças com isso A gente tem Você já conversou comigo a esse respeito Eu já entendi Eu compreendo os seus motivos Mas eu não gostaria Que a gente rompesse assim Essa amizade, né? A gente tem um carinho pelo outro E isso vai ser eterno E aí você faz isso E depois propõe uma coisa muito interessante Mas pra isso Você vai ter que assistir Devorar os vídeos aqui do canal, tá? Porque você vai ter que se comportar como se deve Falar como se deve Ter cuidado pra não estressar Não ter aí um pavio curto E colocar tudo a perder Você vai mudando o comportamento Até chegar essa hora Do que eu vou dizer Pra você propor pra ele ou ela Vai dizer o seguinte Olha Eu, enquanto não tiver ninguém Enfim, eu respeito Que você tem Outros relacionamentos Eu nem quero ficar falando sobre isso Não quero repetir Não quero também A gente entre nisso Porque vai machucar, né? Afinal de contas A gente tá Tudo isso é muito novo pra gente Mas eu queria te propor uma coisa Que acho que pode ficar entre nós Eu preciso de sexo, né? Eu não gostaria de procurar ninguém Tô sentindo falta Não sei se são meus hormônios E gostaria, né? De ter, assim, uma colaboração sua Assim, uma amizade colorida Então que você pudesse me ajudar Com isso Pensa, né? Eu não vou ficar nutrindo esperança nenhuma Mas que a gente possa, né? Fazer um pouquinho, assim Pra eu não precisar fazer com ninguém Não queria entrar num outro relacionamento Só pra isso E aqui a gente vai ter todo esse cuidado Então E aí você aproveita e sugira isso, tá? Você tem que ser muito efetivo, assim Tem que convencer essa pessoa De dividir, né? Compartilhar essa intimidade com você Então seja maliciosa o suficiente Ou malicioso, você é homem, né? Esperto Mostrando que ainda não há interesse E vá reconquistando E a reconquista não vai ser aí Exatamente na hora do sexo, né? Vai ser a oportunidade que você tem Pra se mostrar diferente Porque com certeza havia incômodo na relação A via crítica, seu respeito E você pode mostrar Nesses momentos a mudança Então seja esperto Não conta nada pra ninguém sobre isso E viva de verdade um novo momento Uma amizade colorida que pode evoluir Parece até encontro de amantes Que é maravilhoso Tem muitos casais que eu recomendo começar assim E depois viram eternamente amantes E namorados eternos também As pessoas voltam E faça isso Porque com certeza você vai ter aí Um bom companheiro Que vai perceber Que é muito gostoso E leve estar ao seu lar Se você gostou do vídeo Então curta Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos E mais